A Língua do Meu Vizinho É uma bala trinta e oito, não preocupa mais com ele Pra meter língua nos outros Lá no bairro onde eu moro, tem uma velha magra em cela Meu vizinho vai comentar, vai meter a língua nela A Língua do Meu Vizinho É uma bala trinta e oito, não preocupa mais com ele Pra meter língua nos outros Eu conheço a moça linda, ela é noiva pra casar Meu vizinho meteu a língua, fez os noivos separar A Língua do Meu Vizinho É uma bala trinta e oito, não preocupa mais com ele Pra meter língua nos outros A Língua do Meu Vizinho Faz capeta separar Vou vender o meu barraco Tenho que sair de lá A Língua do meu Vizinho Obrigado.